Caramba, aí eu vou parecer o véio da Havan, mano. Aí vai ficar... Porra, aí o bagulho vai ficar louco, velho. Melhor... Nossa! Tem um colecionador compulsivo. Coração mole. Caralho, velho. O véio da Havan... Mas será que dá, velho? Será que dá pra meter o véio... Agora vai, né, velho? Agora vai, velho. Agora vai, velho. Porra, sem aqui a cor principal vai ser verde e amarelo, não é isso? É assim, não é? É assim agora, né? Sustenta. Agora vai ter que ser, velho. Olha, é assim, né? A gravata amarela não tem opção, velho. Não tem opção, velho. Calma aqui, ó. Chapéu. Nenhum chapéu. Ele vai ter que ser careca, velho. Ele vai ter que ser careca. Será que vai dar, velho? Eu vou morrer, velho. Pera aí, pera aí. Pera aí. Alô? Muchacho. Como é que é o esquema aí? Vocês estão fodidos. É, bicho. O que você está pegando aí, velho? Cara... Não, eu já vou começar aqui. Com o óculos, né? Com o óculos, com o óculos, né? Com o monóculo, né? O monóculo. Ué. Olha. Ué, eu já estou aliado aqui. O Gal já fez o peito ruim, já? Eu sou criativo, bicho. Olha. Ai, velho. Tá. Beleza. É isso, né? Sem o óculos. Sem o óculos, velho. Porra, velho. Assim? Assim? Cara, o óculos não está ruim, não, velho. Aqui eu fio, hein? O afiador. Mano, ele precisa ser meio... Aqui eu fio. Com o óculos aviador. Beleza. Traços.